Querido Papai Noel, seu velho do carai, já que nunca ganho nada, desisti de ser um bom menino esse ano, só queria saber pra onde que vai parar aqueles presentes que eu sempre pedi e você não entregou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, cara! A CIDADE NO BRASIL E aí, cara! A CIDADE NO BRASIL E aí, cara! E aí, cara! E aí, cara!